Olá, queridos amigos do canal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo inspirador e cheio de fé. Hoje, vamos explorar juntos o poder da oração do Salmo 91 para quebrar as amarras que possam estar impedindo o fluxo de bênçãos em nossas vidas. Vamos mergulhar nessa jornada espiritual e fortalecer nossa fé na presença divina. O Salmo 91 é conhecido como o escudo de proteção divina, uma poderosa oração que nos envolve com a graça e a misericórdia do Senhor. Quando enfrentamos desafios e adversidades, essa passagem bíblica é como um bálsamo para a alma, lembrando-nos de que nenhum mal terá poder sobre nós. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Essas palavras nos conduzem a um lugar de confiança e segurança, onde as amarras que nos prendem são quebradas pela força divina. Ao proclamarmos essa oração com fé e convicção, estamos declarando que nenhum mal, nenhuma adversidade, nenhum laço do inimigo terá poder sobre nossas vidas. Agora, convido vocês a se juntarem a mim em uma oração poderosa baseada no Salmo 91. Vamos proclamar juntos a vitória sobre qualquer amarra que tenha tentado nos deter. Levantem suas mãos, fechem os olhos e conectem-se com a presença do Altíssimo. Senhor, confiamos em Ti. Tu és o nosso refúgio e fortaleza. Quebramos, em nome de Jesus, todas as amarras que tentam nos prender. Nenhum mal terá poder sobre nós, pois estamos sob a Tua proteção. Amado Senhor, em humildade e gratidão, continuamos a nos dirigir a Ti, pois sabemos que a Tua presença é a nossa maior fortaleza. Ao proclamarmos a vitória em nome de Jesus, depositamos nossas preocupações, medos e amarras aos Teus pés. Que as Tuas asas, ó Deus, nos envolvam como um manto protetor. Abençoa-nos com a Tua luz, dissipando toda a escuridão que tenta se instalar em nossas vidas. Nenhum mal terá poder sobre nós, pois a Tua palavra é a nossa lanterna, iluminando o caminho da verdade e justiça. Pedimos, Senhor, que cada pessoa que assiste a esta oração seja tocada pelo Teu amor transformador. Que a esperança se renove em seus corações e que a fé se fortaleça a cada dia. Que as amarras que os prendem se desfaçam e que eles experimentem a liberdade que só Tu podes conceder. Em Teu nome, Senhor, declaramos que somos mais que vencedores. Livra-nos de todo o mal, de todo o laço do inimigo e que a Tua paz, que excede todo o entendimento, reine em nossos corações. Que o Teu amor seja a força que nos impulsiona, guiando-nos pelos caminhos da retidão. E assim, confiantes em Tua fidelidade, encerramos esta oração, agradecendo por ouvir as nossas súplicas. Que o Teu poder continue a agir em nossas vidas, quebrando amarras, renovando esperanças e nos conduzindo à plenitude da Tua presença. Em nome de Jesus, oramos. Éman Que essa oração do Salmo 91 seja uma fonte de fortalecimento espiritual para todos nós. Lembrem-se sempre de que, com a fé e confiança no Senhor, as amarras são quebradas e nenhum mal tem poder sobre nossas vidas. Compartilhem essa mensagem de esperança com aqueles que precisam e continuem trilhando o caminho da fé. Até o próximo vídeo, que a paz do Senhor esteja com vocês.